Equipa conjunta com posto Rússia Serviço Secreta, Serviço de Informação Polícia do FFDTL, prende bebidas açucaradas Caixa Atosrua, Sanul, Ressingualo e a área Lagoa Massim, Mabara. E a domingo, Tuculima, da Derequipa conjunta com postos de Serviço Secreta, Serviço de Informação Polícia do FFDTL, posto destacado Lekissá, prende bebidas açucaradas Somarca, Coca-Cola, Caixa Atosrua, Sanul, Ressingualo e a área Massim, Mabara, aldeia Raimé, Sucubatubou, posto administrativo Mabara. Se são contrabando, Tula Rússia, Indonésia e a área Lagoa Massim, aldeia Raimé, Sucubatubou, e a domingo, madrugada. Equipa conjunta com postos de atividade e vigilância consegue detectar no preenso de bebidas ciracné, o evidência careta quer nebe ato transporte e produtora ferre. Devidas caixa Atosrua, Sanul, Ressingualo e a equipa conjunta entrega quedas do Serviço de Investigação, comando PNT do município Lekissá, o desumete o processo de investigação. Careta remarca que ele assegura ela e a comando polícia do município Lekissá. Rússia Lekissá, Leonito Santos e Artateli.